Ela vai ganhar um desses prêmios maravilhosos Ai, tô dando um arrepio Ai, tô dando uns arrepio Vocês não dão não? Ai, meu Deus do céu Não tô arrepiando não Não tô arrepiando Gente, vocês sabem que ontem foi o Halloween, não foi? Gente, cuidado aqui os monstros Os monstros estão sempre Ai, meu Deus do céu Corta, corta O monstro Ai, meu Deus do céu Você é monstro